Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pra loja nossa. Galera, toma aqui uma pesquisa de lápis, pesquisa de área. E olha esse que forte aqui, ó. Nesse dia foi a primeira vez que eu fui usar ele e me atendeu super bem. Olha a piseira aí, ó. Pisei ali, ó. Fiz um pouquinho de força, tá lá, já era. E outra hora eu já tive suporte ali. Tinha que fazer muita força. Antes eu usava um cabo de vassoura, esses, o cabo de vassoura do guarda-sol. Deixa eu ficar vendo, ó. E eu adaptei ele com esse tubo de alumínio, com o guarda-sol. Esse guarda-sol eu tenho ele já mais de 10 anos. E aí, ó, conecto ali o cabo de vassoura. Porque antes esse cabo de vassoura era direto no chão. Agora não precisa mais de vir um suporte ali no rato. Às vezes a gente subir em cima fazer o peso do corpo pra poder entrar na terra. Às vezes o barranco é muito duro. Agora com esse sistema aí, que você apoia com o pé, você faz bem nas ruas. Se a gente der mula pra ficar com muita força, né? E é isso aí, ó. Dá uma pegadinha ali, espiando o sol mudar de posição. Porque se o sol pega muito pra lá, vai se sombra na água e põe os peixos. Então a gente quer tilapê-la, tem um susto de sete. Então é isso aí, galera, ó. Um apertinho aí pra não correr o risco de levantar. E aí, temos também a nossa massa do Luquinha. Massinha top pra fazer um sucesso aí. No Mercado Livre, na região de Campinas, que todo mundo conhece. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E um tempo pra pegar o bat-laca aí. E aí, tem um tempo pra pegar o bat-laca aí.